Música Ei lá rapaz Aqui Dá um oi Sorri Olha lá você O que é aquilo? Frio Frio Calma, Marina Bom demais ou não? Bom demais Tá caipira Tá caipira Vou mostrar três lagoas pra vocês Olha só Seu garotinho não tá desesperado nesse Natal Música E aí gente, tudo bom com vocês? Que saudade Que saudade Eu estou passeando Mas é porque nesses últimos dias eu trabalhei pra caralho Aí eu não fiz muito snap mesmo Pensem um sol Filha da puta Mano, eu tô tipo querendo derreter Eu fui na academia hoje cedo E aí eu acabei de almoçar E agora eu acho que eu vou pra piscina Tô merecendo Porque tá um sol Gente Me mandaram um print hoje De uma página no Facebook Gustavo Rocha E perguntaram se era minha E não era Não, não tem uma página Gustavo Rocha Tipo assim O que me deixou mais Indignado não Indignado É que tem 340 mil likes Não é jeito É fake Não sou eu que posso lá Então Só porque eu fiquei bravo Eu fui e criei uma agora Tá Então vocês vão lá curtir Pra eu postar muitas coisas lá Beleza Então vocês vão entrar no Facebook Na verdade coloca lá no Facebook Facebook.com barra oficial Gustavo Rocha A Com dois A's Curtam a página Se vocês não curtiram Eu vou ficar muito bravo Entendeu Gente Vocês estão percebendo aqui Minha cara lipa Eu fiz a barba hoje Fiz a barba Porque o negócio tava feio Tava sujo Aí eu estou sem internet Só na base de Wi-Fi Porque assim A Claro Não tá sendo muito legal comigo Eu vou fazer um desabafo aqui Contra a Claro Tomara que eles façam alguma coisa Eu vou fazer vocês Passar vergonha Claro Simplesmente Eu comprei um pacote Que é só internet Não existe ligação Só internet E aí quando você usa O limite de internet Ela reduz Só Ela não para a internet E a minha para Eu tô sem internet Claro Já faz dois meses Que tá nessa putaria Vocês falaram que é resolver Resolveram por uma semana E voltou E aí do que adianta eu ficar indo atrás Se vocês vão voltar com essa putaria Então vocês vão passar vergonha agora Vergonha Você liga lá E aí os caras falam que resolver E não resolve E aí eu tô sem internet Sendo que eu tô pagando Pra ela ser reduzida Só quando o pacote acabar E nem isso tá acontecendo Esse foi mais um desabafo Ok Estou muito puto Vou ter que sair da Claro Vou ter que procurar outra Mas é uma pior que a outra Puta merda Mas aí eu tuitei pra Claro Eu falei o que tava acontecendo Aí eles Gustavo não se preocupe A gente vai resolver isso Não dizer o que Mas com certeza Eu vou ficar batendo papo No Twitter com a Claro Pelo amor de Deus E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri